Em 2024, candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores têm grandes desafios devido à conjuntura política e às complexidades regionais. Em meio a tanta confusão e fake news, temas como segurança pública, meio ambiente, entre outros, exigem domínio e atualização constantes. A Fundação Perseu Abramo, com seu time de mentoria, está pronta para oferecer suporte para nossas candidaturas. Seja para enfrentar os debates ou para estruturar planos de governo, nosso time vai ajudar a encaixar seu discurso e abrir os caminhos para traçar estratégias eleitorais rumo à vitória. Temos especialistas em diversas áreas. Nosso time vai somar com você nessa luta. Candidatos e candidatas, entre em contato com a Fundação pelo WhatsApp ou acesse o nosso site. Conte com a Fundação Perseu Abramo para se preparar politicamente e faça cada vez mais brilhar nossa estrela.